Boa noite. Mais uma vez, o STF extrapola suas funções e agride a democracia. O ministro Alexandre de Moraes determinou busca e apreensão em endereços de blogs e de empresários simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro. O problema é que o inquérito das chamadas fake news é um procedimento que não tem base na Constituição Federal. Hoje, o Instante News ponto um publicou um vídeo sobre o assunto que vamos reproduzir agora. Hoje, mais uma vez, o STF extrapola o seu papel de guardião da Constituição Federal. Eu digo STF porque nenhum dos ministros se manifestou com relação ao que decidiu o ministro Alexandre de Moraes num inquérito cujo arquivamento foi pedido pela então procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e que também não poderia ser iniciado a partir do STF, que é um poder que não pode tomar iniciativas, porque o seu papel não é e nunca foi de propostas e sim de respostas, e quando provocado. Hoje, ele passa por cima do Ministério Público e, mais uma vez, cerceia a liberdade de expressão. Eu estou aguardando aí o pronunciamento do presidente da Câmara, também do presidente do Senado, que em público defendem a liberdade de expressão e uma imprensa livre. Mas, pelo que estamos vendo, quando a imprensa, não a grande, mas a pequena, contraria interesses e questiona suas posturas, aí não se trata de notícia, e sim de fake news. O calabouca já morreu? Onde estão os artistas do Porta dos Fundos que defendem essa liberdade, mas não falam nada quando a Polícia Federal invade o apartamento de um artista que faz músicas satirizando a nossa Corte Suprema? Por que não foram atrás da deputada Joyce Hausman, que, em um vídeo vazado nas redes sociais, pediu para criar um perfil fake para defendê-la de um suposto gabinete do ódio? Onde estão os jornalistas da Cruzoé, que foi vítima de arbitrariedade igual e agora não defende os canais que saíram em sua defesa na época? Tempos estranhos. Mas ainda há pouco eu recebi um WhatsApp do nosso comentarista Arlindo Lopes Corrêa, que fez um desabafo. Eu gostaria de compartilhar com você. Marcelo, eu estou comentando com você o que aconteceu hoje no Brasil. E eu pus esse traje negro, que não é uma toga, é luto. Luto pela toga, pela decisão monocrática da toga. Uma decisão que fere todos os princípios de legalidade. Quem investiga não julga, e quem julga não investiga. É o primeiro erro. O segundo é... Eu faço um comentário de um engenheiro que estudou estatística. Incrível que fake news só ocorram do lado dos bolsonaristas. Quem estudou estatística sabe que não é possível que só bolsonaristas cometam fake news. Então, a probabilidade disso acontecer é zero. Significa impossibilidade. Significa, portanto, que o julgamento do ministro foi de deixar as pessoas de cabelos em pé. Não sei se todos do STF vão ficar de cabelos em pé. Mas eu fiquei. Porque, na verdade, não só indo na casa dos bolsonaristas e seus parentes, o ministro do Supremo Tribunal Federal cometeu uma ação política que não cabe ao STF. E eu poderia enumerar muitas outras razões para dizer que hoje todos estamos de luto pela toga. É o luto da toga. Da liberdade. É o enterro da liberdade de expressão no Brasil. O inquérito sobre as fake news foi determinado pelo presidente do STF, o ministro Dias Toffoli. E o ministro Alexandre de Moraes foi escolhido para conduzi-lo sem que houvesse o sorteio habitual. Porém, o STF não poderia ter tomado tal iniciativa porque esse não é o seu papel. O jurista Ives Gandra Martins tem feito duras críticas à corte em virtude dos abusos que estão sendo cometidos. Como disse o comentarista Arlindo Lopes Correia, quem julga não investiga. E quem investiga não julga. Vamos ver o que aconteceu na residência do site, do dono do site, Terça Livre. Ameaça em que sentido? Porque o que eu posso fazer com o ministro da STF? Rir da cara dele? Se isso é uma ameaça, isso prova mais ainda que nós não estamos numa democracia. Eu vou continuar rindo dos ministros da STF. Eu vou continuar rindo porque isso é patético. Eu vou continuar rindo da cara deles. Eles não podem me colocar atrás das grades por rir da cara deles. Eu vou continuar rindo deles. A imprensa tem falado que você tem publicado fake news. Não prova nenhuma. Eu quero que prove uma notícia falsa que nós publicamos. A notícia que nós noticiamos do encontro do Miguel Migalhas, do Barroso, do Davi e do Maia, na QL4, na segunda-feira sem senso agora que passou, eu quero que prove que isso é mentira. Eu quero que o Alexandre Moraes prove que é mentira que ele conversou no telefone com o Barroso, falando para o... O Alexandre Moraes falou para o Barroso que ele precisava de contar com a Joyce Cássima, e aí o Barroso disse que não, que ela não era confiável. E aí depois o Alexandre Moraes falou que era para ele procurar o Maia. E aí ele disse, não, eu não vou procurar. E o Alexandre Moraes falou assim, não, eu vou pessoalmente. Então eu vou pessoalmente. E aí eu quero que prove que isso é mentira. Eu quero que prove. Alan, hoje o Supremo, ele fala que está sendo atacado. A instituição está sendo atacada. Na verdade é a atual composição que não... Não, não tem nenhuma instituição sendo atacada. Porque para uma instituição ser atacada, você tem que ter um grupo armado querendo fazer algum tipo de revolução, coisa do tipo. Que é o que se ensina nas universidades hoje no Brasil, os grupos socialistas, os grupos revolucionários. Eles ensinam isso. A direita só quer apenas que a lei seja respeitada. E até agora não tem nada disso. Então que tipo de ameaça o SCF está sofrendo? Então o maior jurista do Brasil, o doutor Ives Granda Martins, está ameaçando a Suprema Corte quando ele diz que existe um dispositivo constitucional, que é o artigo 144, que é nele que reside o poder moderador. Então alguém diria e se eles têm coragem de falar que o doutor Ives Granda Martins está colocando o STF em ameaça? Eles não têm. E as reações, as determinações do ministro Alexandre de Moraes foram muitas na internet. Rodrigo Constantino, se Bolsonaro controla a PF, por que ela bateu a porta de bolsonaristas hoje cedo a mandam de um ministro do STF que toca um inquérito ilegal? Foi só para disfarçar, é? Ou a narrativa é patética, mas vale tudo para atacar o presidente? Deputada Cris Tonietto, o silêncio sepulcral de certas autoridades públicas, como o ministro da Justiça e a AGU, que tinham o dever de, no mínimo, repudiar as atitudes tirânicas do STF de repressão e censura, chega a ser ensurdecedor. Deputado Carlos Jordi, acabei de protocolar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes por sua censura absurda com um inquérito inconstitucional de perseguição contra opositores. Assinamos eu e Bia Kicis, Cabo Júnior Amaral e Felipe Barros. Pressionem ao columbre para pautar o pedido. Roberto Jefferson, quem tem legitimidade para governar em nome do povo é o presidente Jair Bolsonaro, eleito pelo voto de 58 milhões de brasileiros. Todo poder emana do povo. Os ministros do STF foram nomeados após indicação feita por partidos políticos. O presidente é eleito. O STF é nomeado. Bia Kicis, Acabamos de dar entrada no Senado no pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Autores do pedido, Bia Kicis, Carlos Jordi e Felipe Barros. Agora, é preciso pressionar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Leandro Ruschel, o tiro sairá pela culatra. A perseguição do STF é tão infundada que fica patente a transformação da corte em instituição totalitária operando a favor do establishment político. General Leal Pujol, a Polícia Federal nunca foi à casa do Verdevaldo nem na casa dos militantes da Folha de São Paulo. Ou Jair Bolsonaro deixa ele ser ingênuo e manda botar os fuzis em cima dos ministros do STF ou ele será derrubado e preso no futuro. O ministro da Justiça publicou um post por volta das quatro da tarde e às sete e quinze da noite foi a vez do vice-presidente Hamilton Mourão. Ministro da Justiça André Mendonça, diante dos fatos relacionados ao inquérito 4781-STF, pontuou que vivemos em um Estado democrático de direito. É democrático porque todo poder emana do povo e a este povo é garantido o inalienável direito de criticar seus representantes e instituições de quaisquer dos poderes. General Hamilton Mourão compete ao MP a ação penal pública além de assegurar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial, acusar, investigar e denunciar e aos demais, aos demais poderes, zelar pela transparência e publicidade dos atos do poder público. É isso que está acontecendo no Brasil? Bolsonaro reage. O presidente convocou reunião ministerial de urgência e pediu aos seus ministros uma contundente reação contra a operação de hoje, ordenada por Alexandre de Moraes. O governo estuda renomear ramagem e impedir o depoimento de Weintraub. Membros do Ministério Público Federal avaliam que Supremo cometeu ilegalidades ao instaurar inquéritos sem respeito à Constituição, diz a Revista Oeste. Wilson Lima, da Revista Oeste, publicou hoje que membros do Ministério Público Federal, MPF, criticaram duramente a operação desencadeada nesta quarta-feira por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relacionada ao chamado inquérito das fake news em tramitação na Suprema Corte. Os procuradores classificaram a investigação como ilegal por ter sido instituída a partir de ato de ofício do presidente do Supremo Dias Toffoli e por não contar com o aval da Procuradoria-Geral da República, a PGR. Ministro Alexandre de Moraes já foi a favor da liberdade de expressão. Já foi, né? Parece que o ministro Alexandre de Moraes se esqueceu de um parecer que deu há algum tempo. Ele era relator da ação que questionava a liberação das sátiras nas eleições. Moraes destacou inexistir permissão que possa ser deduzida do texto constitucional para o efeito de limitar preventivamente o conteúdo do debate público. Na ocasião, a ministra Carmen Lúcia também se posicionou. E nós encerramos o Notícias do Dia de Hoje com esse vídeo. Boa noite. Quem não quer ser satirizado fique em casa. Não seja candidato. Não se ofereça ao público. Não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. É uma censura prévia. E a censura é a mordaça da liberdade. Quem gosta de mordaça é tirano. Quem gosta de censura é ditador. E a censura